E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje vou mostrar pra vocês como desenhar aqueles fundinhos marotos pra você colocar atrás da sua miniatura pra deixar aquela qualidade de display e com aquele toque extra de um desenho pra complementar a composição. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho barra madrinha lá no site do padrim.com.br barra Pintando Miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. A lista de materiais que eu utilizei vai estar aparecendo aí embaixo na descrição. Então, bora ver como ficou mais esse tutorial. Eu comecei aplicando uma camada de Imperial Purple e desenhei só essa primeira montanha. Meio que uma montanha, meio que o sketch inicial que vai dar um enquadramento do desenho que eu tô fazendo. Como eu já expliquei num vídeo anterior mostrando como eu fazia fundo, eu tento criar a composição antes. Seja em forma de rabisco, de lápis, num caderno. E depois, quando eu vou fazer a versão final aqui, eu já tento imitar as mesmas proporções. No caso aqui, eu resolvi fazer uma montanha mais escura que vai estar mais perto. E aí, conforme vai afastando, eu vou deixando mais claro a tonalidade que eu tô usando. Isso é o que vai dar a noção de perspectiva e de objetos mais perto ou mais longe. Esse tom mais claro é o azul turquesa, da cor fixa, que eu tô utilizando ali no segundo plano. E a minha ideia é meio que fazer algumas torres, como se fosse um lugar de guerra mesmo. Ou algum lugar de fantasia, onde tem algum tipo de fortaleza. E o guerreiro está inserido nesse cenário. Os detalhes eu tô mais ou menos seguindo da minha cabeça. Mas eu olhei algumas coisas antes de Age of Sigmar, mas nesse momento eu não tô observando elas. Eu tô tentando pegar meio que eu lembrava ali. E eu acho que depois eu acabei pesquisando alguma outra coisa de castelo ali. Só pra ver se eu consegui adicionar algum detalhezinho extra. Mas é uma coisa que eu vou fazer mais pro final. Essas ilhas flutuantes foram uma ideia que eu tirei do Age of Sigmar. Eu decidi fazer elas porque eu tinha visto uma arte e eu achei legal. Aqui nesse momento eu tava fazendo um elemento que tá um pouco ainda mais pra trás. Como se fosse uma terceira camada ali. Pra ainda aprofundar essa noção de perspectiva. Mas eu tô fazendo um negócio mais aleatório mesmo. A minha ideia inicial era só ter três níveis. Eu adicionei esse quarto aqui no meio, né? Que seria o mais claro, que é o fundo que tá branco agora. O que eu desenhei os castelos e fortalezas de turquesa. Mas agora eu resolvi fazer um meio termo que vai ser um branco misturado com turquesa. Agora eu tô aplicando meio que um turquesa misturado com bastante amarelo bebê. Meio que fazendo uma transição ali no fundo pra não ficar uma cor chapada só. Eu não tô aplicando só ali, eu tô aplicando em outros lugares também. A gente tem que lembrar que numa ilustração 2D os volumes não estão dados pra gente como numa miniatura. Então a gente tem que simular isso através de luz e sombra. A interpretação de luz e sombra é ainda mais importante num desenho. Não tem como fugir. Em qualquer momento do desenho você pode começar a adicionar um pouquinho de detalhes pra ir populando ele um pouco mais. Aqui os detalhes que eu tô fazendo são meio que aleatórios mesmo. São coisas que tem que ficar mais à distância ali só pra dizer que tem alguma coisa. E você tem que pegar um pincel bem fininho, bem pequeno, porque você precisa de um traço fino nessa hora pra simular justamente essa distância. Não pode ser alguma coisa muito grossa o traço, senão você vai perder a ilusão de perspectiva que você tá criando. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo do vídeo é o papel que eu tô utilizando. E é o papel Bristol XL da Kansom. Ele é um papel bem liso, eu prefiro pra fazer essas coisas um papel liso e não um papel texturizado como o Kansom padrão que a gente tá acostumado quando a gente fala de Kansom. Obviamente que Kansom não é um tipo de papel, Kansom é uma marca e Bristol seria o tipo do papel. No caso é o Bristol XL, é o que eu tô usando. Ele é um papel bom inclusive pra lápis de cor. Mas como eu falei, pra dar esses acabamentos eu prefiro que seja um papel liso e eu não gosto de muita textura. Porque eu acho que a textura faz perder um pouco da ilusão que a gente tá criando. Porque a textura não está escalando junto com a distância que a gente tá simulando. Ela vai permanecer sempre a mesma. Agora é minha ideia usar um aerógrafo passando uma camada bem fina pra fazer com que essas duas ilhas aqui pareçam que está mais longe. Que conforme uma coisa vai se afastando da nossa visão, por causa da atmosfera e do ar, ela vai parecendo que tá mais difusa e mais dessaturada. É bom também não exagerar muito nessa camada porque ela tem que ser translusta. Você não pode cobrir completamente, senão vai perder o efeito. E também eu vou alternar com o branco pra reforçar que a luz tá vindo meio ali do centro. Também tem que tomar cuidado. A câmera infelizmente deu uma estourada por causa do branco, né? Câmera pra filmar branco é um pouco difícil mesmo, mas dá pra ter uma noção. E repare que aqui eu tô aplicando também o branco bem na bordinha ali pra parecer que a luz tá vindo e dando aquele efeito de bloom, que chama. Eu não sei como chama em português isso. Mas é como se fosse a luz invadindo um pouco da borda ali do contorno da montanha. E nessa parte eu peguei o phtalo green da Liquitex e apliquei uma camadinha que tinha ficado apagada demais. E esse foi o meu resultado final. Eu fui meio burro e não tirei a foto sem o boneco na frente. Eu esqueci de tirar, a hora que eu terminei eu já colei o boneco e finalizei a brincadeira. E eu não tenho uma foto sem esse boneco. Mas tudo bem, dá pra ter uma ideia pelo vídeo ali como terminou, né? A única coisa extra que eu adicionei que vocês não viram eu fazendo foi adicionar a luz nas janelinhas ali no fundo. Que é basicamente eu desenhei manualmente o quadrado com branco. E depois eu fui com o aerógrafo ali pra dar esse efeitinho aí. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, não esquece de se inscrever, deixar o like, comentar. É muito interessante. Se você quiser comentar qualquer coisa, tô sempre aberto a receber. O YouTube agradece e eu também. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!